Música Bem-vindos aí a mais um episódio de Minecraft Dupla Survival Eu sou Mano Lipão e galera, estou sozinho aqui no Minecraft novamente O Bigodão, o Mutano né pessoal, da forma que vocês acham melhor Ele tá aqui no Discord comigo e eu falei que a gente ia começar a gravação daqui a pouquinho E pessoal, como vocês viram no último episódio, eu achei a base secreta do Bigodão Eu achei a base secreta Aí produção, tá caiu o momento que eu encontrei a base secreta do Bigodão Que? 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 Que isso? Que que é isso? E é isso mesmo pessoal, eu achei a base secreta dele Basicamente, depois eu voltei em off pra tentar achar mais fácil e tudo mais Basicamente pessoal, fica bem nessa direção aqui ó, na diagonal da nossa mob trap Tem que seguir reto e a gente encontra a base do Mutano Ele fez uma base pra ele mano, eu vou tirar hoje essa história limpo e vamos ver a reação dele Eu vou chamar aqui ele pra gravar pessoal, eu vou falar o seguinte pro Mutano Eu vou falar assim, eu achei um negócio, um disco voador, uma casa flutuante E eu quero te mostrar um negocinho que eu achei em off Aí ele vai me seguir, vai me seguir, vai me seguir Eu acho que ele vai ficar muito pistola pessoal, porque ele tem muito ciúme dessa casa dele Então vamos deixar muitos likes aqui nesse vídeo pessoal A nossa série tá ficando muito emocionante, mais emocionante do que Netflix Então deixa o like aí e eu vou chamar aqui o Bigodão pra mostrar o que eu achei em off A casa misteriosa dele Deixa o like aí pessoal, muitos likes Tô te chamando Alô! Ô Mutano, Bigodão! Você tá aí mano? Mutano? Bigodão É que eu falo Mutano, o Bigodão Que às vezes tem uma galera mais nova aí que se lembra lá do Mutano ainda, né? Mas na verdade agora você é o Bigodão, você não é o Mutano, né velho? Ô Bigodão É o Bigodão É o Bigodão Aí o Bigodão, já tá no Mine velho, já tô aqui no Mine te esperando pra gravar velho Tô abrindo agora Beleza Eu já fiz a intro aqui pra adiantar já mano Pausei aqui a gravação Já fiz a intro aqui, ó, Bigodão entrou na partida Aí Bigodão, você tá onde mano? Eu tô perto da casa da árvore Casa da árvore? Vem aqui no nosso prédio velho, no nosso hotel que a gente construiu Beleza, eu já vou despausar aqui, beleza? Aí galera O Bigodão já entrou na partida Olha lá ele, olha lá ele, olha lá ele chegando, olha ele chegando E aí, dormiu bem Bigodão? A gente tá gravando esse vídeo de manhã, cedo Dormiu bem Você tá lesado? Mas eu tô bem Você tá lesado? Você também quando acorda de manhã fica meio lento? Aham Beleza Aí Bigodão, cola aqui, você tem foguetinho né? Eu tenho Bigodão, se eu falar pra você que eu encontrei um negócio ontem de noite Que eu tava aqui no Minecraft pensando em ideias pra gente gravar Você acredita que eu achei um negócio muito louco mano? Tô aqui em cima do prédio velho O que você achou? Sobe aqui no prédio, sobe aqui no prédio Ah, você achou tipo aqueles negócios do, 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 do novo, da nova atualização É, o que que é da nova atualização? Eu acho que é Tipo umas partes do Nether aqui do lado de fora no bioma Então É mais ou menos isso, é mais ou menos isso Pede pra galera deixar muitos likes então, Bigodão Galera Olha aqui ó, olha aqui Ah, você tem um negócio top aí mano? Pra pedir o like? Ah, olha aqui Ah, verdade Deixa o like Deixa o like, nossa casa do like A gente ia pensar em alguma coisa pra deixar piscando esse like Mas não deu né mano? É Porque a hora a gente inventa Bigodão Então nesse episódio eu vou te mostrar um negócio mano Você vai ficar muito feliz mano Você vai ficar muito feliz Você vai ficar com um sorriso assim de tipo de ponta a ponta assim mano Hum Eu vou te mostrar um negócio muito top Bigodão Que eu achei em off mano Deu trabalho Eu fiquei uma hora aqui velho Deu trabalho Deu muito trabalho Tá, quero ver É um negócio que envolveu o finalzinho do último episódio É, o Bigodão Vamos fazer o seguinte Você me segue então? Tem bastante foguetinho? Tem, tem isso Tá, então Me segue Bigodão, me segue Tá me seguindo né? Tô Deixa eu ver Não tô te vendo não Bigodão Eu tô atrás de você Tá atrás de mim? Já vindo? Eu me perdi Você se perdeu? Deixa eu voltar Você tem que me seguir direitinho Bigodão Você não pode se perder não mano Tô voltando aqui pro prédio Deixa eu ver Tô em cima do prédio Tô em cima do prédio aqui também Ai mano O bagulho é o seguinte Bigodão Você me passa uns foguetinhos aí Que isso aqui é um assalto Fio Eu nem saí daqui Toma Me passa uns foguetinhos Que isso aqui é um assalto Fio Nossa mano Quanto foguetinho que você tem velho Ah eu tenho foguetinho Nossa Minha base secreta Eu tenho muitos foguetinhos Como que é? Minha base secreta Eu tenho muitos foguetinhos Hum Que papo é esse de base secreta De novo mano Aí ó Vem aqui ó Vem aqui ó Me segue véi Me segue Deixa eu ver se tá me seguindo Ó tá me vendo Tá me vendo Deslagou Não mas tá de boa Tá me vendo né Então Bigodão Me segue hein Me segue Eu achei um negócio muito legal Deu trabalho Fiquei mano Ontem à noite Voando 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 E você não tem ideia O que eu achei o Bigodão Cadê Olha o que você tá Ah tá Não tô te achando É que eu tô alagado Eu também tô bem alagado Você também tá dando Um cliquinho Tô vendo É Tô dando uns cliquinhos pra mim Ai 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 Caraca o mundo não carrega pra mim Carrega o negócio É o mundo não carrega pra mim também Eu acho que tá A conexão Ih rapaz O teu sping sping pong Tá lento Tá baixo Ele abaixo agora Ô Bigodão O que que é isso daqui Seu pilantra Hã O que que é isso daqui Bigodão Hã O que que é isso daqui Véi Mano Seu safado Mano No último episódio A gente finalizando A base lá A farm dos villagers Eu te segui mano Eu te segui Mas você desconectou O que que explodiu aí Véi O que que explodiu Eu não sei Explodiu alguma coisa Aham Escutei alguma explosão Alguma coisa Eu tô lagado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como assim quebrou Como assim quebrou A base secreta Eu tô muito lagado Bigodão foi morto Por um esqueleto Você é burro Bigodão Deixa eu ver Nossa Tomava e trefe Mano Nem precisa te trollar Mano Você já se trollou Sozinho já Mano 20 anos de curso 20 anos de curso Bigodão E você faz uma base secreta Do lado da nossa casa Véi Ah Deslagou 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 teu jogo Deslagou Deslagou Desconectado Galera A skin do bigodão A skin do bigodão Tá zoada Porque eu tô com shaders Aqui Mas não tem problema não Mano Eu gostei velho Porque quando a gente Vai fazer um negócio Você não se empenha Assim também O bigodão Faz uma decoração Aí eu tava falando com a galera Tipo bem assim Tem os bagulhos Você faz um negócio bonitinho Pra gente não É que Sabe o que foi? É que Na madrugada Eu não conseguia dormir Eu tava com a cabeça Explodindo de ideia E eu vim aqui E eu pensei fazer Tá ligado Ah Entendi Entendi Você é um safado Você é um safado Você é um safado Você é um pilantra Sem vergonha Vem aqui mano Vou te dar as boas Vindas nessa casa Que é minha Vem aqui ó Sua Ó meu sofá Minha TV É tô vendo Minha caixa de pão Aqui meu guarda-roupa Mano Me diz um negócio Por que Que você colocou uma plaquinha E disse que eu sou esqueleto? Por que mano? Mascote Lipão Lipão Gamer Foto esqueleto Ai meu Deus Desculpa Desculpa É porque Um dia Eu pretendia Te trazer aqui Mas eu conseguia Cobrir Aí É lógico Você vai querer Trollar o trollador Fih Quando No Minecraft Que você estudou Eu dava aula Papel É que tem tudo na mão Safado Você é apaixonado em mim Né ô bigodão Você é apaixonado em mim Né velho Pra ter uma foto minha Que esqueleto Não gostei desse esqueleto Não mano Mascote Lipão E um esqueleto E olha que armadura Aqui velho Você tá me trolando Né ô cachorro Ah não pô Tá louco Dá pra fazer isso aqui Ó de pensagem secreta Mas depois É Não eu tive uma ideia Sabe o que a gente pode fazer Nesse episódio Mano eu gostei muito Disso daqui Eu nunca tinha visto Velho Dá pra gente colocar Até a A asa aqui ó A elytra Olha só Dá pra pôr a elytra Aham A elytra não sabia não pô Dá pra pôr a elytra Mano a gente pode fazer Uma sala De armadura velho Você me deu uma ideia Inclusive Ai já viu Viu Eu dou ideia Essa pra você Viu É Até que Até que valeu a pena Mas mano Que safado velho Parece que eu não imaginava Mano Você tipo saiu Do lixo ao luxo mesmo Da última base secreta Pra essa Aumentou Tipo Mano Evolução absurda Aí eu tinha que ter Uma motrepa Pra fazer foguetinho Aí eu fiz a motrepa Aí depois eu fiz Esse negócio aqui em cima A motrepa já tinha Há muito tempo já Entendi Mas tem um baú Aqui agora que eu vim Sim Aí tem um baú O que que tem nesse baú Aí o pigodão Toma filhão Fica escondendo aí Os bagulhos de mim Mano Pra você ver Fica escondendo Fica escondendo Já era mano Destruiu tua casa Meu Deus Destruiu muito Tua casa velho Já Destruiu pouco Imagina Olha só Olha só Como que ficou mano Olha só Meu Deus Que bom Que minha casa toda É um safado Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta Você nunca me trollou Mano Nunca me trollou Vai ter volta Vai ter volta Você nunca me trollou Mano Mas por que que você Mano Você não gostou Da casa que eu te dei Aquela vez mano Aquela casinha que eu te dei Lá Casa de Casa de fazendeiro Eu não gosto de fazendeiro Casa de fazendeiro Me respeita mano Casa de fazendeiro Eu dei uma casa Pro bigodão galera Eu dei uma casa Pro bigodão Uma casinha de campo E tal Pra ele E aí Agora ele faz Uma mansão dessa O que que deu Eu coloquei em cima Da mob trap Também Você vai fazer o chão Da tua casa Com o teto Da mob trap Mano Você tá maluco Safado Safado é você Não Você não paga Não me paga nada Você que me paga Você que me paga Eu vou roubar Todos os teus itens Aqui mano Vem cá pra tu ver Esse portal Deixa os itens Tem uma área secreta Que tem os itens De verdade Como que é Uma parte secreta Da casa Que tem que Escolha os itens Qual que é a parte secreta Não vou falar Não vou falar Safado E agora vai fazer o que Vai desmanchar Essa base Eu vou ter que desmanchar Vê que você Vê se pensar melhor Na próxima vez Né o bigodão Eu vou esconder Embaixo da terra Achei rapidinho Tua base Mano Você tá doido Meu Deus do céu Mano Olha isso Foi a casa flutuando O que tem nesse portal Aqui mano Entrei pra tu ver O que vai sair Eu não entrei No último episódio Mano Você não entrei não 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 entrei não Eita Como assim Como assim mano A gente volta Nesse portal É assim que eu chego Rápido lá no mundo Normal É um atalho Pode querer mano É um atalho velho Você fez um atalho Eu nem tinha visto Isso daqui Agora a gente vai fazer Uma sala De armamento O que você acha Agora a gente vai consertar A gente vai consertar A minha Meu negócio Eu nem sabia Consertar tua casa Vai Tu vai consertar Tu só Eu não tenho Consertar tua casa Não me apresenta Me apresenta lá tua casa Então vamos lá voando Por que que você Me diz Por que que você teve a ideia De fazer uma casa Ali mano A ideia foi fazer a mob trap A mob trap É só pra Formar Foguetinho Foguetinho E meu A nossa mob trap É igualzinha A mob trap Que você fez Igualzinha É pô Igualzinha Faz tempo Faz tempo que você tem Essa casa Já tem um tempo A casa A casa É não muito tempo Mas a mob trap Faz tempo A mob trap Faz tempo Que safado Por isso que você Sempre tem foguetinho Então mano Que pilantra Mano O bigodão Tá fazendo as coisas Em off Que safado Você tem mais coisa Me diz uma coisa Você tem mais coisa Escondida Eu sou detetive Do mine Filhão Sou detetive Do mine Me respeita Vamos dormir Vamos dormir Vamos Essa casinha Meu Deus Não Mentira Nossa armadura Explodiu Minha armadura Minha armadura Mano Minha armadura Quebrou Mano Ah mano Pior que eu tinha gostado Mas eu não gostei Desse quadro aqui não Lipão gamer Isso aqui eu não gostei Não Nem um pouco Vai ter volta Vai ter volta Nada Vou tirar aqui As shaders Para a gente ver melhor Essa tua casa secreta Tua casa Tava bonita Tava 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 Bonita Você quer que eu te ajude A consertar ela Mas a gente não tem Esses blocos Mais Mano Não tem Mas não Explodiu tudo E aí Como que a gente faz Agora que não tem Esses blocos Depois eu vou lá No neve Eu tenho um lugar Que tem uns Uns quartos Aí depois eu Pego Mas como assim Agora a base Você tem mais um Esconderijo Aqui Ó Torre Aí me faça O alaci Gostei Filhão A música do seu madruga Sabe a música do seu madruga Sabe Lipão sujão nos comentários Lipão sujão nos comentários Que isso Hashtag Lipão sujão nada Mano Bom galera O negócio é o seguinte Vamos começar uma nova construção A gente já fez Alguns episódios De exploração Já fez episódio de farm Nessas últimas semanas Deixem dicas também Ideias de episódios Que é muito importante Mas A gente Você sabe que a gente Não dá muita conta De fazer coisas assim De farm A gente não tem tanto conhecimento Mas a gente tá Começando de leve De pouco em pouco Né Bigodão De pouco em pouco De grão em grão Galinha enche o papo De grão em grão Galinha enche o papo Verdade Então nesse episódio A gente vai começar Pensar numa nova construção O Mutano me deu O Bigodão me deu muita ideia Pessoal Desse Dessas armaduras aqui Que ele fez Na casa dele E a gente Pode colocar isso Num castelo Eu me lembro Me lembra muitos filmes O Bigodão Que eu assistia Tipo de De império Essas coisas mais medievais Que tem uma salinha Tá ligado De armadura Me lembra muito E que tal Pessoal A gente se basear Nesse castelo Aqui ó Que eu acabei achando Na internet Olha esse castelo Que coisa linda É tipo uma muralha Pessoal Aí dentro Eu não sei muito bem O que que tem Eu achei muito legal Essa imagem Quis mostrar aqui pra vocês A gente vai se basear Nesse projetinho Obviamente não vai ser 100% igual A gente vai mudar Algumas coisas A gente vai só se basear Nessa imagem aí Que a gente acabou achando Desse castelo Porque é difícil Fazer um castelo Assim do nada A gente tem que se basear Em alguma coisa Né O Bigod Jones Então Vamos lá Achar a nossa região Pra construir Esse Esse castelo Meu Dá pra voltar muito fácil Pelo portal Fio É Que massa Ih rapaz A nossa Nosso like Que parece que Apagou Deixa eu ver Eu apaguei Porque você Descriva o mundo Ah Por isso que você Apagou o portal do like É O portal do like Nunca pode ser apagado Mano Nunca Bom galera Vocês viram ali Que é gigante Esse castelo A gente tem que achar Uma região E deixar toda plana Aí que vai ser complicado Velho Aí que vai ser complicado Manos Eu não sei Não faço a mínima ideia Aqui Eita Aqui tá me alagado Sabe aqui Onde a gente fez Nossa casa Na água A gente podia fazer O castelo Em cima da água Mano Tem um visual Bem bonito aqui Mano Tem espaço também É só construir Uma plataforma Na água Tá ligado Uma plataforma E daí fazer A muralha Fazer o castelo E tal O castelo Na água A gente pode até fazer Pedregulho Na plataforma De pedregulho Na plataforma Dá pra fazer É Acabou meus foguetinhos Mano Toma aqui um pouco Tem mais foguetinhos Só tem um peixe Tá acabando A gente tem muita pólvora Velho Muita pólvora Agora eu vou ter que Processar lá Pra poder ter mais pólvora Safado Safado você mano Então essa mob trap Aqui é minha E aquela lá É tua Velho Não mexa mais A minha mob trap Não seu safado Vamos pegar Então pedra Aqui na nossa mineração Aqui na pirâmide de trigo Tem muita pedra Que a gente pegou Na última mineração É vamos conseguir utilizar O recurso Que a gente pegou No último episódio De mineração A gente pegou Muita coisa Pegou muita coisa Tem que fazer então Pode ser que a gente mude No próximo episódio Galera Mas ideia é essa Deixa aí As dicas também Ideia Sugestão As sugestões De vocês Nossa tem muito diamante Aqui velho Acho que a base De pedregulho O que você acha A base de pedregulho Show Eu peguei todos os pedregulhos Que tinha ali Mas tem mais Tem mais ali no silo Ali no celeiro Tem bastante Vem aqui na nossa Casa A casa do like Aqui a gente pode fazer Uma plataforma Aqui ó Eu acho que eu já vou Começar a fazer Esse corredor aqui Tipo uma ponte Tá ligado Pra gente ir caminhando Até o castelo Vou fazendo aqui Acho que você tá me vendo Aqui ó Que tal a gente fazer Tipo uma ponte Vai ficar massa Vai ficar massa Vai ficar maneirão Vai ficar maneirão E ali vai ser A base A gente vai começar Vai ser um episódio Bem Tranquilo esse daqui Pessoal Que a gente tá Querendo também Saber a opinião De vocês Se vocês aprovam Essa construção Se vocês querem Que a gente faça Outra construção Eu acho Eu particularmente Acho que vai ficar Zica Olha que legal Pessoal Olha que massa Que tá ficando Já fiz a ponte aqui Pá Na real Velho Na real Será que a gente Será que essa ponte Na diagonal Fica legal Mano Porque o castelo Vai ficar de frente Né É isso que eu ia falar Fica legal Aí aqui Dá pra fazer Igual você fez Uma entrada Aqui assim ó Aqui tu puxa pra lá E depois pra cá E direto na porta Isso E aqui nessa ponta A gente pode fazer Mais uma ponte Na diagonal Aqui ó Exatamente E aí fica uma no meio Aqui tá ligado E pro outro lado também Faz as outras filhas aqui ó Isso Isso Exatamente A gente faz várias Aqui tipo Pra entrar no portão Da 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 esquerda Ali no portão Da direita Mas a gente tem que aumentar Mais essa plataforma Não Vamos aumentar Dá pra aumentar mais Eu só fiz mais ou menos Você calculou Desseis por dezesseis Desseis por dezesseis Desseis Eu aumentei dois blocos Pra cá Dezoito Pra cá então Isso daqui tá me lembrando Do nosso primeiro episódio De Minecraft Que a gente começou a fazer Uma Uma plataforma E depois a gente teve Que demolir tudo Eu lembro Eu lembro Que ficou feio demais Né mano Mas hoje Isso aqui tá feio ainda Pessoal Mas depois vai ficar bonito Nossa tem que expandir muito Tem que expandir muito 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 Nossa Pode expandir mais um De bloco E galera ó Essa ponte que a gente fez aqui Vai ser uma ponte aqui Que vai ser feita no meio E depois no lado também A gente pode Quem sabe Quebrar depois Essa ponte Mas aqui Já deu pra fazer A base A estrutura A estrutura Simples Dessa nossa nova Construção Então pessoal Vocês aí Botam fé Nesse nosso castelo Vocês votam em castelo Construção No nosso spawn Ou castelo Eu acho que vocês vão gostar Do castelinho Então eu passei É No próximo episódio A gente vai Já expandir mais Hoje foi só a ideia A base mesmo Também o episódio Que de hoje Foi muito produtivo Deu pra invadir A base do Bigodão Mano Vamos lá na tua base Mano Vamos lá na tua base Pra finalizar o episódio Deixa eu ver Se eu manjo Onde que é a tua base Queria saber a reação Tava todo mundo esperando A reação De você Desse episódio Mano Na real A gente tá gravando Esse episódio Antes de sair Aquele vídeo pessoal Que vocês viram Na segunda Mas eu sei Que vocês ficaram aí Ansiosos Pra saber a reação Safado Ele para Vai ver Ele já sabe Ele que é É lógico Filhão Fiquei aqui uma hora Voando 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 Mano Eu sabia Que era pra essa região Então eu fiquei Um tempão Voando Aqui pra essa região Ó achei Só que eu não sabia Que era no alto Mano Eu tava voando Muito baixo Antes Nossa eu gostei Da tua farm Aqui mano Tua farm Tá boladão né Aqui o teu Mob trap Ela tá mais Ai Aqui mano Tem que fechar O trem aqui Que tá aberto Tá aberto Eu tô sem bloco Tô batendo nos bichos Tô batendo nos bichos Aí boa Não ficou Proficinha Essa base Ficou proficinha E é isso mano Demoli a casa Do bigodones Mas galera É isso Espero que vocês tenham gostado O bigodão até que nem ficou Tão triste Você achou que ia fazer pior Né Galera Espero que vocês tenham gostado Deixem muitos joinhas Aí pra fortalecer Tem muitos episódios Épicos chegando E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Aí hein Muitos likes Muitos likes mesmo Valeu bigodão Valeu trollador É filhão Na escola que você estudou Eu era professor E é isso galera Um abração aqui Do mando lipão Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau